Federico Fácil tem 29 anos, é um jogador muito alto, no central do metro em 95, conseguiu por 3 vezes, chegou ao Sevilla em 2007. 2007? Murtange? Daniela Dengosa, Salah. Salah? Foi dele o remate para o gol, depois... Daye, Crosa! Jekyll, só camisolas amarelas. Ah, um cabelo, um cabelo, um cabelo, quase quase. Crosa lá, está lá embaixo, assim. Vai, 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 Erudy. Eu tenho um jogador para o 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 jogador. Magico, mas que me interessa que a história do estadio, faí a telecronica. Boa, barriera, um só? É muito, muito bom hoje. Vá, vai, 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 dá lá. Oh, vai, vai, bello. Cosi, così, così, vai, vai. Vai, 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 vai. Sì. Oh. Uh, pelo, pelo, piccolo, così. Uh. Uh. Prigore? Prigore? Vai. E tre. Uno, due, tre. Tre, tre. Dai. E vai. E vai. Ehi. 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 La cosa più importante non è vincere, ma è divertirsi un mondo, perdersi nel gioco. Certo, se poi la tua squadra vince, è ancora più bello. Ehi. Tchau.